Vocês gostam dela, hein? Eu gosto. Eu gosto também. Não, não foi isso que você me disse aqui nos bastidores, não. Eu disse que às vezes ela é chatinha, mas eu gosto dela. Passado. Gente, climão nas famílias ricas do nosso High Society aqui, viu? Da nossa emissão. Passado. É, não, eu gosto dela. Ela do bem demais. É, mas é chatinha. Eu só me estresse quando eu vou pra São Paulo e ela some, eu ligo, ela não atende. Daí eu fico irritada. Aí depois ela diz, então, amiga. Vim. Só tô vendo agora que você me ligou. Eu digo, amiga, já tô em Maceió, deixa quieta. Agora quando o Luca chama. Ah, não, se o Luca chegar no aeroporto, ela, amigo, então, já tô aqui te esperando. Deixa aqui que eu tô te esperando aqui pra te buscar. Eu peguei minha amizade, você conversando comigo, já achei você já de boa, entendeu? Mas logo eu achava, você bem metida mesmo, que empática. Eita. Eita. Aí quem conhece, se apaixona. Mas depois que eu conheci você, tipo, lá na casa mesmo, que a gente falou, eu peguei mais de jeito com ela e eu vi que ela não é isso que a pessoa vem, né? Obrigada, Nova. Ela é bem simbática. Por isso que a gente não pode julgar. Tem que conhecer as pessoas. É, realmente, a pessoa não deve julgar ninguém pela capa, né? E eu, Novitia? Você é um pouco, é, mexido e chato. Mas você tá demitida mesmo, eu não sei se você é o seu patrão. Ou se você pode me demitir assim? Vou demitir os seus patrões e você junto. Fala imagem de mim, Vá, quer dizer que eu sou metida e chata, Nova. Mas não é, mas não. Não, é mesmo. Você fala que eu achava meio assim, né? Mas não é, não. Passado. É, eu sou meio queixinho pra cima, você tem toda razão. É, eu gostei que fala na cara. Assim, a gente não vai deixar de gostar de você por causa disso, não, entendeu? Mas pra dizer que você é assim, é perfeito. Não, você é meio queixinho. Em pé, né? Mas é legal, né? Legal, você é simpático. Mas acessível, não. De vez em quando. De vez em quando, mas é sempre igual a pessoa ser, né? É. Gente, você tem coisas guardadas, hein? Eu amo, gente. Eu perguntei, ó. Vê como que as pessoas me digam como eu sou na vida real. Mas eu sou mesmo, eu sou meio queixinho em pé mesmo. Né, porque tem mudado bastante, né? Tá, tá melhorando. Mas eu era pior antes, viu, Nova? Agora chato. Nova antes, minha filha, quando eu não tinha um real, aí, meu filho, aí que era triste. Você já era metido quando você não tinha nada, amigo. Você não pode falar muito não, querido. Sua patroa, você acha que é uma flor, é? A carinha da sua patroa. Olha como é simples. Não, ela não é. Mas não é essa coisa, não, né? Ah, é melhor do que você, então... É melhor que eu, sua patroa? Eu vou embora agora. E o João? É porque eu converso mais em casa. Ah, o seu João já é mais bem. Eu acho ele... Ele é simpático, ele é legal, ele é brincalhão, entendeu? Até demais. Às vezes eu até digo que ele pare de ser assim também, muito besta também, entendeu? Eu digo a ele que ele pare de ser besta que ele é, entendeu? É aquele patrão bem... Ele é desenrolado. Eu gosto dele, entendeu? Menino. Mas eu não quero nem que ele seja besta nem pra mim, nem pra ninguém, entendeu? Eu quero que ele seja o patrão. Gente, quantas verdades guardadas aqui, né? E o Lucas, o que você acha? O Lucas já é um doce. Ah! É, fala do Lucas falando o dia aqui. O Lucas é um amor, na moral. Na moral. Aí ele ama. Mas ele é um doce, ele é um amor. Às vezes tem a Thalita, sabe quem? A Thalita é que ela é doca. Às vezes eu fico até com ciúme dela, porque é tanta coisa que a Thalita bosta assim, a minha vontade é abandonar tudo e também sair que nem ela, que ela é muito doidinha, ela é desenrolada. A sua seguidora, sim, sim, sim. Aí eu disse assim, é vontade. Eu disse também que ele vai atrás de um homem desse, aí eu vou lá andando embora e pergunto, não, o Lucas é assim, quem é mais legal da turma? Eu disse assim, não, legal, tudo isso é legal, mas o Lucas é bem desenrolado, ele é simpático, ele é aquela pessoa que ele demonstra, assim, detrás da sombra e por trás. É aquela pessoa simpática, entendeu? E você não tem jeito de não ser. A gente já entendeu, Nova. Você é outro, entendeu? Depende de fama, de sucesso. Aprendeu comigo, Nova. E foi, foi. Você tem que aprender mais com ele, não foi? Eita filha do crã. Ei, não, Nova, sabe por quê? Eu vou dizer a vocês, sabe por quê? Eu não vou conseguir. O que importa é que meu coração seja bom. Bom, verdade. Entendeu? Porque imagine se, olha, já fazem o que fazem comigo, imagine se eu ainda fosse besta igual ao seu patrão João. Aí, minha filha, aí também é querer demais, aí é uma perfeição que não existe. Só Jesus. Mas você tem razão. O Lucas é esse doce mesmo. Ele é tudo isso, muito mais. Eu aprendo muitas coisas boas com ele, viu? Você tem razão. É assim como eu aprendo contigo. E assim como eu aceito. Eu não deixei você falar tudo sobre mim? Eu aceito. Eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou chato mesmo. Eu sei que sou coisa mesmo. Mas o que importa é o coração. Né, não? Mas eu não acho você chato de coração, não. Você é uma pessoa boa, entendeu? A gente gosta de você, eu gosto. Eu sou o queixinho em pé. É, meio narizinho empinado. Exatamente. Agora, amor, deixa eu dizer a você, querida. Você não é só flor, não, viu? Eu amei. Ela tá falando como se ela fosse um doce. Como se ela fosse a menina. Não, não só um doce, não. Tô vendo se não pronto se cheire, não. Minha filha, pra falar com você é difícil, viu? Não é não? Ela aqui julgando, eu digo assim, minha filha, eu sempre vim aqui. Você olha os sonorezinhos, é pra baixo, é? É não, meu amor? É não. E aí? A nova tá aqui há quanto tempo com vocês? Ah, tem uns seis anos. Cinco anos. Caramba. Mas eu sempre falei bem de você por trás, é ou não é? Olha, diga, tá vendo? Ele diz, ó, a nova tem esse jeito sério dela, mas ela é uma pessoa boa, sim, tem a energia dela. Diga. Retiro tudo que eu disse agora. Oxe, que eu tô gerada. Lene, que chuchinha feia essa traíça. Oxe, o que foi isso, hein? É porque quando tá afogada, não tem tempo de ajustar. Mas nova, eu amo gente assim como você. Entendeu? Que fala as coisas na cara, que fala o que eu adoro, entendeu? Eu prefiro as pessoas... Mil vezes. Exatamente. Eu não sou, não. Assim, eu falei aqui, entendeu? Mas eu não falo nem pro João, nem pra Leite, nem pra ninguém. Sim, porque gente que fala na cara, fala na cara. Eu acho melhor falar. Tem que falar pela frente, não precisa falar pelas costas. Exatamente. Não tô, não sei falar. Gente que fala na cara não tem paciência de ser falso. Isso é uma verdade. Esse seu jeito é uma defesa de quem é grande. Geralmente quem é muito grande se defende, porque é muita gente simples. Amigo, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sempre fui assim, desde criança, sabia? Não vou mentir. Eu sempre fui assim. Mas era uma defesa mesmo. Entendeu? Tipo, é como eu tava falando assim. Não, meu coração, eu sempre entendi que é um coração bom. Mas eu não sou essa coisa acessível, sabe? Pra pessoa chegar em mim, a pessoa tem que... Eu só se esmajo. Até o jeito que é amigo. Até você são meus amigos. A pessoa chega pra dar um abraço, é... Vamos ver o modelo, sabe boa. Leva um fome. Como é como ele tá? É. Mas eu tenho evoluído muito em relação a isso. Sabia? Eu me cobro, viu, Nova? Total. Eu me cobro em relação a isso. Ele fica se perguntando, mas eu tô assim, eu não sei o que. É. Eu melhorei. É. Melhorou muito. O carro, isso estourou muito novo. Você tinha quantos anos? Quando você começou a ficar, fazer muito sucesso. Oito anos atrás, muito poucos. Vinte e poucos anos. Imagina, do nada, a pessoa não tem nada. De repente, ter tudo, ter fama. Mas olha, por incrível que pareça, o sucesso me ensinou a ser mais... É porque é ruim quando você fala de você mesmo, né? Que parece que você tá sempre mentindo. Mas me trouxe mais humildade do que quando eu não tinha. É porque você recebe muito amor das pessoas também. Exatamente. E você aprende a amar as outras pessoas. Quando eu não tinha, eu era amar, eu fingia muito mais... Eu não sei explicar, não. É meio estranho, assim. Pra mim, fez bem. Tanto é que o sucesso me fez me aproximar da minha mãe e do meu pai. Muito mais do que quando eu morava com eles, na casa deles, entendeu? Foi no olhar das pessoas que eu... Porra, reconheci o amor da minha mãe, o que ela fazia por mim, o amor do meu pai. Muito maluco, sabia? Isso foi muito mais de fora pra dentro do que de dentro pra fora. Não é coisa maluca isso. E o principal, isso na vida, velho. Fuja dos bajuladores. Fuja. Prefira a pessoa que vai dizer na sua cara que você não gosta. Porque isso aí vai fazer você amadurecer. Porque gente que só diz que você quer ouvir... Eu toda hora fico perguntando aos meus amigos. Bora, gente. Fala. Vamos aí. Fica ou não fico? Fica. Como é que eu tô? Como é que eu tô péssimo? Eu tô chato. Eu tô chato. Eu tô chato. Vai me dizendo. Tem na minha cara as coisas. Eu tô melhor. Eu mudei. É, que é uma cobrança. Porque assim, é uma cobrança. Porque, ó, quando a gente ganha muito dinheiro e as coisas que a gente passa, tipo essa parada de ingratidão, por exemplo, a gente fica querendo ser uma pessoa má. É, verdade. Eu fico me cobrando pra não ser uma pessoa ruim. É. Sabia? Porque às vezes tem uma... É tomar todo mundo no cu. Eu tô aqui, pariu. Entendeu? Com o dinheiro que eu tenho. Vou ter que estar aturando. Vou ter que estar escutando conversinha. Não sei de quem. Ah, no meré. Entendeu? É babado, filho. Entendeu? A gente não consegue mais confiar nas pessoas. É babado, viu? Mas é isso. É escolha. E se aproxima da pessoa também com interesse. Entendeu? Com o que é famoso. Aí já vai com a intensidade. E inclusive aprendo muito com vocês também de casa. Sabia? As coisas que vocês me dizem. Principalmente minhas senhorinhas aqui. Elas me mandam muita coisa. Aí você vai amadurecendo. Você vai relaxando. Sabe? Ir pra coisas pequenas. Pra se preocupar com coisas pequenas. Dando relevância ao que realmente tem relevância. Eu acho que hoje vocês que me acompanham. Tem uma menina que diz aqui. Carlinhos, eu sigo você há sete anos. Digo, meu Deus. Nem eu me seguiria há tanto tempo. Entendeu? Mas é isso. Tá comigo. Tá acompanhando minha evolução. Total. É uma parada. E eles notam tanto. Que eles mandam pra gente também, né? No direct. O Carlinhos mudou tanto. Melhorou tanto. Não sei o que. Não sei como eles conseguem perceber isso, né? Percebe. Pelos stories. Percebe. O olhar, né? É doido isso. O olhar é muito verdadeiro, assim. Mas é bom. Mas pelo menos uma coisa que eu fico feliz é que eles sabem que eu sou de verdade. É. Entendeu? O pior seria se eu pagasse aqui. Meu, em mim. Você é muito transparente. E você é o que? Vem cá. E por trás, bota pra fuder. Então não. Vocês sabem quem eu sou. O Carlinhos não é falso. Eu tenho nem paciência. O Carlinhos não é falso.